O Mundo Mel organizado pelo SEBRAE em Pato Branco e o governo do Paraná está acontecendo no município hoje e amanhã reunindo os apicultores de todo o estado que está entre os maiores produtores do Brasil e também apicultores da região sul A abertura lotou as dependências do Centro Regional de Eventos com apicultores participando dos três estados da região sul Nós conseguimos trazer a Pato Branco devido a relevância da apicultura para a região sudoeste os eventos estaduais de apicultura e meliponicultura Isso é muito importante porque consolida uma cadeia de valor no sudoeste do Paraná que está cada vez mais pujante Nós temos várias associações de apicultores se formando, organizados, adotando um posicionamento de mercado que faz jus à biodiversidade do sudoeste do Paraná O evento Mundo Mel é dirigido aos apicultores com palestras técnicas e muito network entre os produtores de mel do Paraná e do sul do Brasil Mas é também um evento que merece ser visitado pelo público em geral O Centro Regional de Eventos Astério Rigon foi transformado num verdadeiro centro de apicultura do estado do Paraná hoje com a exposição de produtos e também a possibilidade da população comprar o mel puro direto da fonte O Paraná desenvolve projetos na área de produção de mel por meio do programa Coopera Paraná para o desenvolvimento de associações e cooperativas com investimentos de 3 milhões de reais previstos até o final do ano Leonira Tenser, chefe do núcleo da Secretaria de Agricultura em Pato Branco, ao participar da abertura falou sobre o evento que está entre os maiores acontecimentos voltados à apicultura brasileira Nós temos a principal exportação de mel do país, é o Paraná que faz, em função de toda uma conjuntura e nós temos aí que melhorar e ampliar ainda mais a cadeia produtiva do mel, da abelha, a questão do pólen e por isso também existem vários pesquisadores aqui hoje mostrando aos produtores de grão a importância de ter associação de mel, de abelhas, digamos assim, com a questão da soja, por exemplo Teremos esse painel também O Paraná é o segundo maior produtor de mel do país No ano passado foram mais de 161 milhões de reais em 10 mil toneladas de mel de excelente qualidade No Mundo Mel, acontecem além de 25 palestras técnicas uma feira com expositores de mel e produtos utilizados na apicultura O acesso ao público é gratuito No Mundo Mel, acontecem além de 20 mil toneladas de mel e produtos utilizados na apicultura